O que é o que é o passagem? Tchau, tchau. 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 Vamos ao redor, o que você faz? É claro, o que você está fazendo. O que você não faz? O que você faz? É claro que você faz o bairro para a gente. O que vocês estão fazendo? Não quero ver o bairro. É claro. Já é claro que eles estão fazendo. Eu não vou agradecer a todos vocês. Mas como vocês estão fazendo vocês? Vocês estão fazendo isso! Está bem. Antes da cidade... E aí está o senhor. E eu estou vendo o senhor. Eu gostei disso. Perdi a barriga, aliás, lá na verdade... E assimhe o senhor respondeu a próxima coisa. Se inscrever, se inscrever e também, vai ser assim. Eu fico com um homem que queria de beber um o j relatório aí. Então quando ele faz um homem, ele não dispôs a respeito. Ele não faz o encontro com alguém, mas você tem uma criança que não faz. Mas isso é bem? Ele faz isso. E aqui? Eu fico com uma reglação teórica. Olha, olha isso aí. Olha que eu não fazia isso aí. A gente achou que ela esteja. Então olha, ela alheita uma pessoa que fez isso. O que você acha do que você tem? Sim... Onde ele é melhor? Não, não é que o problema para que ele esteja. 11? 11?! 11! 11! 11! 11? 11! Ela está em qualquer um pedido, o que ele já tem com os outros. Sem homens? Não. Não vou tentar fazer algum problema em casa. Estou demoração com todos os relativos mais. Estou de sustos. Estou aqui em uma vez. Mas eles não têm um vídeo de salão. Não tem um vídeo muito. Será que ele tem o salão? Demonstração é de tal salão. Esse lugar é de bar. E um salão. Porque esse salão. A galera é a saúde, a moça OK. A galera não pode tem bairros de Mossos aqui. Eu acrominei em casa e a eu acrominei em casa. Estar bem, eu acrominei em casa, e eu acrominei no Brasil. Ela me acrominei no lugar. Porque eu acrominei em casa. Ela amava de aliança e foi realizada as coisas do por um barco. Não tem levar para a casa. Como que affecting michmãe, pode a ver? O segundo lugar é a cairnã. O segundo lugar é a cairnã, para fazer isso, o primeiro lugar é a cairnã. É o primeiro lugar. Foi naquitada. Quando ele conseguiu, A cairnã é a cairnã. O segundo lugar é a cairnã. É uma cairnã. Ele foi um cairnã. Tinha somente que o tempo de a fazer. É uma cairnã, é uma cairnã. É uma cairnã. Não pode ser uma cairnã. Não pode ser um cairnã. O que eu sou? Não. O que eu sou? Não, eu sou! O que eu sou? Eu vou fazer Youtube. Eles têm uma ligação de internet. Eles têm uma ligação de dicaia. Os meus filhos vão ligar. Eles têm um passe-se que é. Eu vou fazer Youtube e eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer o que eu sou. Então ele vai vir aqui. Ele vai passar um vídeo que eu vou colocar um vídeo. e você encontrou os dois de um homem, um velho que está sendo宣al. Saí os dois de um homem e não pudiste de mystar. Ela não vai fazer isso facilmente. Ela vai ser usado com outros erros ou outros erros. Se você quer fazer um alí, se você chove um alí. Sabe como que você pode ver nada, se você pode trazer alguma coisa que você vai pra não. Se você fala assim, é isso. a prazer em casa é um bicho que eu há de falar sobe que é um homem é um homem, ela está no meu carro é como ele consegue é um homem é um homem é um homem é uma mulher eu tenho um homem é uma mulher é uma mulher É isso aí que eu vou fazer. Eu estou com isso. Tem gente, e eu? Eu não posso dizer, eu não posso fazer isso. Eu falei que ele não é verdade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu posso fazer o que eu vou fazer. Ele está sendo usado agora e vem ele na água. Eu vou para a água do outro lugar. E foi uma Mitreira. Agora ele até o outro lugar. Mas colocaram ele. Você levantou a água do outro lugar? Você levantou o meu coração. Você vê que eles senti na água da água. Ele planeou ficar muito bem. Eu não soube ainda para ele. Não há agora para lutar. Eu não tenho nada de barra nesse dia. Não há camëria, não há policia, não há antigas. Não há três campos de mistura, não há nenhum. Quando eu vou fazer isso... sei que você pode fazer a fator, não se não tem gol... Quem mora é atСâro. Ele me fez com isso. Quando você vai fazer isso, você lhe vai fazer um suicídio. E você faz isso. No Instagram não meسمi. A turnê dos tempos que eu estou fazendo tempo aqui. Não sei se enganchar a bairro. Abalha tem que chegar lá. Mas a gente vai falar para mim. Quê é que é? É uma coisa que você quer dizer. É uma coisa que você quer dizer. Eu tenho uma garota. Eu já tenho um pai. Eu tenho um pai. sâmbita e a vida que nós lhe jogamos e ter o beijo e ao bolo e ao bem e ai e ai a vida e ai Esses são pequenas novas. Olha como o mar, o pudal, o pessoal. E o chilei. Aqui, aqui. Dima, Rabe, você não vê? O que você fala? Isso é uma coisa. Eu tenho 50 meninas. Eu tenho 50 meninas. 50 meninas. 50 meninas. uma lição de 50 milhares de faqq um gator um gator um gator um gator um gator eles colocaram no arroz eles colocaram o pé e o pão só é um pé eles colocaram um pé ele estava parecido o pão ser jogou o pão ser jogou ele jogou o pão ser jogou a jogou o pão ser jogou o pão ser jogou o pão ser jogou Quando ele vieja. A unrealização dele. Então, eles já fizeram um conservador. Ele jogou e a 발bre. Com mais um francê. werde? Foi uma tal coisa para ele. Eu vi uma parada Nós não se perguntamos, Nós nem falamos, Nós seríamos com ele. Nós não iemandamos. Nós caímos aqui. Nós perdermos a casa. Enfimando tudo Meu irmão, é muito forte esse tremble Meu irmão Elas faz o atalho Eles viviam a por uma delas Apesar O que eu me falo 5 anos Ele não aprende Eles doem O que é o que é esse? Aqui a obra Eu adoro com o rabo e o rabo. Eu adoro eu vou pegaria uma vez, mas vamos pegar uma vez estão mais segura, eu vou pegar uma vez, eu vou pegar pelo bairro e eu vou pegar o trabalho para dormir com a ler, eu vou pegar uma vez, depois eu vou pegar o que acontecem, eu vou pegar a ler, mas eu vou pegar o que está acontecendo, eu vou pegar a pião, eu vou pegar o mós, Eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre todos os cachorros! Vamos ver o que é esse bairro. É isso, eu quero falar que ele está bem. Quero ver prejuízo com a boca. Ele está bem pequeno! Eu vou pedir o que ela significa. Os cachorros são feitos. E vocês vão ver? Você vai comer isso. Azimo disse do que lhe deu mais bem. Onde ele disse que o maluco deu certo? E aí o mesmo? É o maluco, o maluco, o maluco. O maluco? Não, o maluco. Eu estava a fazer o maluco por quê. Qual a pessoa diz que ele disse que ele disse que ele disse que foi maluco. E o cara, ele disse o maluco. Ele disse que ela estava ensalada porque o maluco, o maluco, ele disse que ela desapareceu e ela se lhe disse que ele disse que o maluco. E a accompli com o maluco. E é algo difícil. Não, é. Já estão olhando para cima de uma camada. Pac пор para cima. Colabar a camada. 한번 existe. Sem coisa que falou que ele tem a respeito desse país. Aqui o senhor não tem a camada. Você tem a camada por lá. A camada pela camada da camada. Eu fui uma camada pela camada. Sim, ok? Sim.